A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira promovem nesta terça-feira, dia 8 de março, a oitava edição do Fórum Catarinense de Doenças Raras. A programação inclui palestras de médicos, especialistas em direito, lideranças políticas e representantes de órgãos públicos e de instituições sociais. O Fórum marca a passagem do Dia Mundial de Doenças Raras, comemorado em 28 de fevereiro. No Brasil, estima-se que 13 milhões de pessoas têm algum tipo de doença rara. As famílias desses pacientes convivem com várias dificuldades, que vão desde a obtenção de diagnóstico preciso, a falta de médicos especialistas em genética e o alto custo dos medicamentos. Por isso, o evento tem o objetivo de compartilhar informações sobre os diversos aspectos que envolvem o tema, como diagnóstico e tratamento, políticas públicas que garantam medicamentos e atendimento médico especializado, o acesso a direitos e a inclusão social. A oitava edição do Fórum Catarinense de Doenças Raras será realizada inteiramente no formato virtual a partir das 8 horas e meia da manhã desta terça-feira, dia 8 de março. A programação completa e as inscrições podem ser feitas no site da Escola do Legislativo e a transmissão será feita pelo canal da Escola no YouTube.